Oi gente, olha as meninas, os meninos, cês tá boa, cês tá bom? Véspera de Natal, correria, né? Tô correndo aqui, vamos ver se dá tempo de jogar esse vídeo no ar ainda, dia 24 hoje e véspera de Natal, como eu já falei, e eu tenho uma receitinha que eu queria tá passando só que é tanta correria, gente, como eu já falei nos vídeos aí que a minha vida é que eu vou tentar jogar ele, como o Natal ceia só meia noite Bom, vai que dá tempo pra vocês pegarem a minha receita, hein? Delícia, delícia, essa receitinha que eu vou ensinar aqui agora, um arroz Natalinho Gostoso demais, gente, vamos lá, vou aprender a fazer Olha, aqui eu tenho duas xícaras e meia de arroz Tá fervendo já água aqui, uixi, tá queimando meu braço Aqui tem 70 gramas de nozes Aqui tem 60 gramas de uvas passas Pode ser um pouquinho a mais, quem gosta, fica à vontade Aqui tem 100 gramas de frutas cristalizadas E aqui tem 100 gramas de castanha do Pará Eu amo castanha do Pará e fica delicioso O que é que eu vou fazer? Eu vou refogar o arroz com isso aqui de manteiga Entendeu? É suficiente porque eu venho mais manteiga ainda Então eu vou deixar frio, vou lavar o arroz, que eu tenho essa mania Porque eu disse que tanto faz lavar ou não lavar, né? Mas eu gosto de lavar E aí eu já mostro rapidinho, a água tá fervendo, eu já mostro Olha, gente, aqui eu separei quatro dentinhos de alho O meu alho em caipira é pequenininho Você vai refogar o arroz normal, você vai fazer ele normal Eu tô colocando não muito o alho, eu adoro o alho Mas nesse caso... Nesse caso, olha que cheirinho gostoso Não precisa o alho realçar Só pra temperar mesmo, sabe assim, mais sutil Não é que nem aquela rola chegadinha no alho Aquele cheirinho que eu faço assim de churrasco, enfim, no dia a dia Tá? Vamos fritar esse arroz e eu já volto, vou mostrar o resto Olha, gente, o arroz tem que estar bem fritinho, ó Tá vendo? Bem fritinho mesmo Agora eu vou colocar água Tampado, já coloquei sal, né? Não precisa colocar muito também Já vamos cozinhar o arroz normalmente Tampar, sal a doce Sal a doce Toda a panela com o cozimento tampado economiza gás Aí aqui, gente, eu vou fazer, ó Vou pegar meia colher de manteiga novamente E vou misturar com... Vou misturar esses ingredientes aqui, ó A castanha do Pará Todos aqui, se freio tudo junto Deu uma batida nela, né? Aí eu dei uma quebradinha nela, ó Não tem problema, umas ficar maiores, né? E é isso Aí eu já vou colocar aqui E reserva E aguardo o próximo processinho Vamos lá? Já gostei tudo junto Uma Uma Tusa Três Três ingredientes O quarto ingrediente Castanha do Pará Castanha do Pará Nozes Vou dar umas quebradinhas nessas nozes É, frutas cristalizadas Frutas cristalizadas Frutas cristalizadas E aí Amêndoas? Amêndoas? Não, amêndoas não Castanha do Pará Nozes Bom, vou deixar tudo na descrição Vamos aqui, ó Vamos aqui, ó Mexer uns dois, três minutinhos Saborizando isso aqui na manteiga E até o próximo passo Ó, gente Mexi dois minutinhos, ó Ó, que lindo Gostei um cheirinho bom Hum Delícia, de delícia Agora vamos esperar Deixa o arroz cozinhar Que já mostro que finalmente, tá? Então, gente Ó, acabei de desligar o fogo Você não pode deixar o arroz cozido demais Eu vou virar aqui, tá? Tá gravando aqui, hum O que é que eu vou fazer? Misturar as delícias de delícias aqui, ó Então Amêndoas Amêndoas Misturou todo mundo Já, já, já mostro Tudo misturadinho Então, gente, olha Agora aqui, já mexi bem Tá vendo, ó Tá bem soltinho E na hora de até servir Fica mais sequinho ainda, sabe? Bem soltinho Bem brilhante Você vai misturar Pode misturar uma cebolinha verde, ó Ficar coloridinho Bem bonito E faz um... Faz um... Pra dar uma apresentação, né? Cada um coloca num prato que tem bonito Vou pôr uma folhinha aqui, ó Vou plantar uma arroz aqui, ó Ó, essa ficou até em pé E aí você decora do jeito que você quiser, ó Tô colocando umas castanhas do... Essa é a do Pará, né? A outra é do Caju Falei certo? Do Caju É, essa é a do Pará e a outra é do Caju Aí... Bota umas amêndoas assim no meio Pra decorar, ó Ó, que bonitinho Tá bonitinho, Fia? Uhum E tá uma delícia Que eu já põe bem, né? Porque não aguento esperar a folha É isso E... Tá aqui Meu arroz natalino Hum, mas tá gostoso, hein? Ó Tcharam! Ai, que delícia Eu amo arroz natalino, gente O que eu não ouvi dessa vida? Então, bora lá Póivar Que quis? Ó, mamãe Póivão Eu tava vendo os beijos, né? Brincadeira Pssiu Hum, mamãe Basta Correr Pra colocar isso no ar Pra você dar o tempo de fazer essa arrozinha rapidinho, ó Piscar de olho Piscar de olho Fica com Deus Feliz Natal pra todo mundo Dê um like Compartilhe Se inscreva no canal Tchau!